A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus Acredite nisso e tome posse disso São Rafael Arcanjo é o medicina de Deus É o cura de Deus Caminha conosco Rafael Ao encontro da cura do corpo, da alma e do espírito São Gabriel Arcanjo é o mensageiro de Deus Amém, aleluia, glórias a Deus Amém, aleluia, glórias a Deus Quinta-feira, amanhã é quarta Quinta-feira, três novenas Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Então, quinta-feira que vem Três novenas Escolha o melhor horário para você participar Às nove da manhã Às três da tarde Ou às sete e meia da noite Hoje tem o grupo de oração Na paróquia São Paulo Apóstolo E também na comunidade Nossa Senhora de Fátima E amanhã, quarta-feira O Terço dos Homens Homens em Ordem de Batalha Participe Amados Uma outra coisa Se preparem Porque em agosto Vai estar conosco aqui Dunga Padre Roger da Canção Nova Padre Edmilson da Canção Nova também Alessandra Santos Moisés Rocha Juninho Casimiro Frei Gilson No Young Free Em agosto Tremendo, não é? Que maravilha Dia 24 e 25 de agosto Os ingressos Vocês podem estar comprando Na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Ou pela internet Tá bom? Mas antes disso Nós vamos ter aqui na nossa paróquia O Acampamento Radical Não é? É o Game of Cross Da nossa juventude Nós vamos falar de Deus Para a nossa juventude Numa linguagem jovem Numa linguagem que eles entendem E vai ter também as provas radicais Que a juventude adora Tremendo Campamento Radical 19, 20 e 21 de julho De julho Tá bom? Por falar em julho Dia 13 de julho Nós vamos ter a nossa quermesse Na casa de Maria Na verdade Uma festa junina Na casa Julina, né? Julina 13 de julho É a festa julina Na casa de Maria Amém? Tremendo, né? Quanta coisa Para acontecer Para a gente rezar Para a gente se colocar em Deus Tá bom? Para não baixar a guarda Vamos rezar Vamos orar a Deus Vamos pedir a força E a graça A luz do Espírito Santo Ilumina Espírito Santo Todas as áreas escuras Da nossa vida Tira de nós Todo o desespero Toda a tristeza Toda a enfermidade Seja queimada 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 Pelo Espírito Santo De Deus Vai aquecendo Os nossos corações Vem Espírito Santo De Deus Iluminando Vem Espírito Santo De Deus Vem curando Vem Espírito De Deus Vem restaurando O teu povo A nossa casa A nossa vida A nossa família Nós te pedimos Jesus Derrama sobre nós A luz do Espírito Santo Abre portas De emprego Senhor Para aqueles Que estão Desempregados E precisam Trabalhar Abençoa Dando força Dando saúde Dando coragem Aqueles que já estão Trabalhando Que já estão Empregados Derrama Senhor Sobre nós A tua força A tua graça E a tua bênção É o que nós Te pedimos No teu nome Jesus E pelo teu sangue Pela intercessão Da senhora Que desata Os nós Desata Mãe Todos os nós De enfermidades De intriga E todos os outros Nós Que nos impede De estar na presença De Jesus Cristo Que é o caminho Que é a verdade E que é a vida O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade A vida Adignei Vos abençoar Esta água Para quem dela Beber Receba a cura Aonde que é Que essa água Faça pergida Que bata Em retirada Todo o mal Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Amém